Açúcar Picante E muitos doces Foram estes os ingredientes escolhidos para criar as meninas perfeitas Mas o Professor Eutónium juntou acidentalmente um ingrediente a mais à mistura O Químico X E assim nasceram as Powerpuff Girls Powerpuff Girls contra o crime Salvam o mundo antes de dormir Hora de terminar lutas contra o crime Toca a subir Tem o poder Nós temos o poder Não nos para o muro Vamos fazer tudo sem desistir Tem o poder Nós temos o poder Pelo céu vamos sem temor Super irmã, super amor Bora! De nós o mal vai querer fugir Fazendo amigas sempre a rir A energia positiva Da família mais unida Lotta A líder sempre em controlo Vamos! É a luz e o dia de sol Perca Júria feroz contra o mal atroz Soga E dança É mesmo eslucinante Hora de brilhar lutas contra o crime Toca a subir Tem o poder Nós temos o poder Não nos para o muro Vamos fazer tudo sem desistir Tem o poder Nós temos o poder No dia danças com o sino Do outro a monstros a caminho Bora! Com os amigos a festejar Mas o mundo há que salvar Trampadas com quem nos anda Unhos no ar Corações em janta Hora de brilhar Lutas contra o crime Toca a subir Super estou Tão-nos com sempre alerta Não nos para o muro Vamos fazer tudo sem desistir Tem o poder Nós temos o poder Yeah!